Tá começando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá pra mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia. Olha só, o ex-Bahia, ex-capitão do time Daniel, está prestes a ser anunciado pelo Vitória. O meu parceiro Marcelo Góias, que cobre o dia-a-dia da equipe rubro-negra, assim como o Marcos Valença e o Wilton Matos, trouxeram a apuração de que o Vitória está prestes a anunciar, contratar o Meia Daniel, que está no Fluminense. Entre o Leão da Barra e o Tricolor das Laranjeiras, está tudo certo em relação à compra dos direitos econômicos. A tendência é de acordo, pois as conversas estão indo bem entre as partes. Ele vai trazer mais detalhes depois, no Portal à Tarde, o Marcelo Góias. Olha aí o movimento que o Daniel está fazendo, né? Até pouco tempo estava no Bahia, depois voltou para o Fluminense, jogou o Libertadores, foi campeão da Libertadores, foi para o Mundial, e agora vai para o nosso maior rival, onde há pouco tempo atrás ele provocou em diversos momentos. O Bahia Tripe, o Bahia em Manchester, segue a todo vapor e a resenha aqui do Gilberto com o Rian. Bora conferir. Esses caras são a resenha, meu amigo, esses caras são a resenha. Olha só, o Leonard colocou aqui no Twitter um post muito legal sobre essa ida do Bahia-Manchester. Ele que trabalha lá no aeroporto, colocou o seguinte, São 17 anos de profissão, de centenas de pushbacks que eu já fiz, e esse ano foi o mais especial. Ali estava embarcando meu time do coração, que hoje está em outro patamar. Partiu rumo a Manchester para fazer sua pré-temporada no CT do Manchester City. O Bahia é o mundo. Que legal, cara, um abraço para ele. Nosso rastro aí que está sempre ligado no canal SBTV, nos tweets e no Twitter também. Galera, o meio campo do Bahia para 2024 tem peças importantíssimas. Everton Ribeiro, líder de passes decisivos no Brasileirão desde 2017, com 371 passes decisivos. O Cauli, terceiro em passes decisivos em 2023 pelo Brasileirão, com 77. Jean Lucas, o segundo volante, com mais passes decisivos, 39 desde sua estreia no Brasileirão em 2023. Mapa de calor e, claro, essa é uma presságio, uma expectativa de que grandes jogadores podem ajudar a contribuir com a criação ofensiva do Esquadrão de Aço. O Marcos Alves trouxe um ponto muito importante que eu achei legal trazer para vocês. O Bahia não para de contratar. O Bahia assusta o mercado, quer entender esse barulho todo em torno do Bahia. Dois reforços até agora, um anunciado e nenhuma das principais deficiências de 2023 ainda atacadas. Zaga, laterais e nove. A torcida vai lá, mas quem informa entrar nisso segue sendo praticamente o mesmo time que se livrou da queda da última rodada da Série A e cuja montagem de elenco se salvou apenas pela vinda de Cauli, depois de 100 milhões investidos. Mas parece ter muita gente que já está satisfeita com o Barra Troféu de força no mercado. Esse está garantido. Cara, eu acho que ele tem, sim, razão em alguns pontos, mas o Bahia busca zagueiros no mercado, né, Coesta, Júnior Alonso, busca laterais como foi o Iago Borducci, como está sendo o Santos Jaguárias sendo monitorado, e o Carlos Inícius, posição de centroavante. Claro, não avançou tanto ainda e não anunciou esses caras. Afinal, hoje abriu a janela de transferências. Hoje se abriu essa oportunidade também, mas não impedia o Bahia de se movimentar antes da abertura da janela. Entretanto, eu acho que nos próximos dias teremos, sim, essas situações avançadas e o Bahia, até o fim da janela, com esses reforços e essas lacunas sendo preenchidas. Porque eu sei que o Bahia mapeou essas deficiências. Mas ele não está errado, não. O André Almeida, do GE do Ceará, trouxe aqui comentários e informações importantes sobre o Caio Alexandre e sobre alguns pontos referentes ao tricolor de aço. Sobre o Bahia ter levado vários profissionais do Fluminense, né, agora mais recente contratou, né, o Guilherme, né, o Guilherme Torres, coordenador metodológico, ele falou o seguinte, isso aqui é tão sintomático como as contratações. O Bahia vai no atual campeão da Libertadores e consegue tirar bons profissionais. Com o Grupo Sítio, o Bahia cria um ecossistema que atrai não só jogadores, mas profissionais de diversas áreas do futebol. Fortes demais. Pois é. Pois é, André. O Fortaleza cumpriu os trâmites para a aquisição do jogador. Caio, por exemplo, por sua vez, na verdade, não assinou. Mas se atleta e staff imaginavam que essa seria uma maneira de facilitar a sua saída, é o contrário. O Fortaleza não abre mão de exercer a compra de Caio Alexandre. É o que trouxe de informação também no Diário do Nordeste. Cada dia, essa novela Caio Alexandre ganha um novo capítulo. Depois da última quarta-feira, quando ele não se apresentou ao Leão do Pici, o tricolor está irredutível. Não abre mão de exercer o que está previsto em contrato para exercer a compra em definitivo do meio campista. O Caio Alexandre esteve no ano passado emprestado ao Fortaleza, com vínculo até dezembro. Como o Caio atingiu 70% dos jogos no ano, já estava previsto em contrato que o Leão do Pici iria adquiri-lo, em definitivo, junto ao Vancouver Whitecaps do Canadá. Em um novo vínculo, seria válido a partir de 2024. As duas parcelas, inclusive, já foram pagas, ativando a transição de contrato de sessão temporária e empréstimo para a definitiva. E os direitos federativos do atleta estão ligados ao Fortaleza. Acontece que desde dezembro o Fortaleza tenta a assinatura do contrato, mas o jogador não fez até agora, acreditando que seria uma maneira de facilitar a sua saída. Porém, é exatamente o contrário. Enquanto o Caio não assinar, o Fortaleza não abre mão do que está previsto no contrato. Enquanto isso, cruza os braços e aguarda uma definição do jogador, que já deixou claro que quer sair. Mas enquanto não houver acordo com o Leão do Pici, o atleta não poderá sair. Fato é que a condução da situação, como toda confusa, já gerou desgaste tanto para o Fortaleza quanto para o Caio Alexandre e arranhou completamente a imagem do atleta de 24 anos, junto ao torcedor do Tricolor, que agora só espera que haja um ponto final para a saída do meio campista. Pois é, é uma confusão retada, galera. Confusão retada. Navela Caio Alexandre, como colocou aqui o nosso parceiro Bruno Menezes da Rádio Sociedade da Bahia, Fortaleza aguarda que o jogador assine o contrato de última renovação, já que ele atingiu as metas na última temporada. Ele não tem mais clima para permanecer no clube, mas a situação está bem desgastante entre o jogador e o Fortaleza. Assinando, o Fortaleza fecha o negócio com o Bahia, que foi o único a colocar a proposta de fato e distribui valores aos demais. O clube ainda quer ficar com uma porcentagem, já que tem 50%. Aguardemos essa definição. Cauli quebrou o silêncio e falou a primeira vez sobre o interesse do Palmeiras e garante, focado no Bahia. Bora conferir o que disse o nosso Caulipso, nossa caulidade. Bora conferir aqui esse vídeo no Globo Esporte. Fala aí, Cauli. Fala com nós. Fala com nós. Vamos aqui daquela travadinha aqui o GE. Vamos lá. Agora vai. Vamos, Cauli. Houve contato do Palmeiras com você? Ah, estou sendo sincero um pouco por fora aí, porque nas férias eu aproveitei bastante tempo com minha família, né? Como eu falei, foi um ano muito desgastante. E essa parte aí está mais pelos meus empresários. Eles estão fazendo o necessário aí, estão com eles em contato, mas eu estou um pouco por fora. Mas você fica no Bahia? Eu estou focado no Bahia agora, né? Estou bem empolgado aqui fazendo essa pré-temporada em Manchester, que é uma experiência única. Está bem perto aqui de grandes jogadores, dos melhores jogadores aí do mundo, e está sendo uma experiência muito legal. Mas você pretende ficar na temporada no Bahia? Por enquanto, é isso que está certo. É, rapaz, essas foram as palavras do Cauli. Não me senti... Confesso aqui que eu não senti muita segurança nesse final, mas o Cauli permanece no Bahia. Permanece no Bahia, sim. É o que está sendo dito pelo atleta, pelos empresários também, é o que está sendo feito, está sendo dito, que Cauli confia em permanecer no Bahia em 2024. Mas, enfim, por enquanto, é isso que está certo. Resumiu. TNT Esportes postou aqui trecho da coletiva com o Jean Lucas. O Bahia, nesse momento que eu estou gravando esse conteúdo, não publicou ainda essa coletiva. Vamos conferir um trecho desse momento de coletiva, já que lá estiveram jornalistas, Yuri Santana, Marinho Pucco, Viajado para a Mancha, tenho um abraço para eles, e também Fred Caldeira, da TNT Esportes. Bora conferir. O projeto que o Bahia me apresentou foi um projeto sensacional de carreira, então acho que isso se tornou tomar minha decisão, junto com a minha família, quando eu falei. Então, estou muito feliz de estar aqui. O projeto que o Bahia me apresentou foi um projeto sensacional de carreira, então acho que isso se tornou tomar minha decisão, junto com a minha família. Bom, aí um trecho da coletiva do Jean Lucas, projeto sensacional. Jean Lucas explicou a recurso de outros times da Série A para fechar com o Bahia. Em breve devemos ter aí a coletiva completa divulgada pelo Bahia, pelo clube. Esse foi o conteúdo. Se curtiram, inscrevam-se no canal, ativem todas as notificações, deixem o like e, é claro, um comentário a respeito de todos os pontos que foram abordados neste conteúdo. Será muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV, caso você ainda não faça parte, rumo aos 50 mil inscritos. Um abraço e até a próxima.